Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cláudia do canal da Cacau e hoje eu trouxe um cuscuz tipo assim, a moda antiga do tempo da vovó e eu queria demonstrar em receita pra vocês, entendeu? E ele ficou assim, ó. Ele é colocado sobre o pano e depois é colocado o pano e vocês vão ver todo o processo eu ensinando como fazer essa receita maravilhosa pra vocês, entendeu? Aqui eu tenho uma garrafa com café, uma forma de como degustar esse cuscuz, eu tenho leite em pó, eu tenho azeite de coco, babassu e tenho também manteiga. E aqui a demonstração do prato, já tirei um pedaço porque eu tô gravando com uma mão só e o cuscuz é um alimento que ele é conhecido eu acho que quase mundialmente, né? E é muito fácil de prepará-lo e ele tem várias formas de como degustar com carne, com frango desfiado, com ovo cozido, com ovo frito, ovo mexido e por aí vai, gente. Mas uma forma interessante que eu achei de estar mostrando pra vocês ele hoje foi com azeite de coco. Alguém aí com certeza já comeu, algum nordestino, alguém que passou pela nossa região não deve conhecer. E pra comer esse cuscuz... Então vamos lá pra receita? Como eu falei, no azeite de coco você pega essa colherzinha, né? Aqui eu já coloquei o azeite de coco e agora pra quem gosta é só degustar. Então vamos para a receita? Então vamos para a receita. A receita hoje do nosso cuscuz é o seguinte, é um cuscuz que eu vou fazer da forma que minha avó fazia antigamente, acredito eu que há pessoas que ainda façam desta forma. Nos dias atuais nós costumamos usar cuscuzeiro, né? Essa é a cuscuzeira, ó. A gente coloca água debaixo dessa parte furada e coloca o cuscuz aqui em cima dessa parte furada e o vapor com a água fervente vai fazendo com que esse cuscuz venha a cozinhar. Então como demonstração eu trouxe essa cuscuzeira e trouxe também essa cuscuzeira pequena, que é a mesma coisa, né? Essa dá pra fazer em maior quantidade, porém essa é uma menor quantidade. Para essa receita hoje eu vou usar o sal, aqui eu tenho em média mais ou menos 600 gramas do flocão de arroz e aqui também eu tenho uma tapioca que ela já é comprada hidratada. Tenho uma água, tenho um recipiente aqui para mim estar preparando a massa, né? E eu tenho também esse prato no qual vai ser feito o cuscuz e esse pano também, porém na hora de preparar, na hora que eu terminar de preparar a massa eu mostro como que eu vou fazer com o prato e o pano para estar colocando o nosso cuscuz sobre esse prato, tá bom? Então vamos para o vídeo. Então vamos a nossa receitinha. Eu vou pegar os 600 gramas de flocão de arroz e vou despejar aqui, ó, certo? Toda ela. Agora eu venho com uma colher de sopa desse, dessa tapioca já hidratada. Por que que eu vou usar ela aqui? Porque eu quero que esse cuscuz dê assim uma certa liga, tá entendendo? E essa liga é para a gente fazer aquela... Igualmente quando a gente corta o bolo e sai aqueles pedaços inteiros, então... Eu vou colocar uma colher de sopa, mas porém se eu olhar e ver que vai necessitar de mais um pouco, eu coloco mais um pouco da tapioca, tá bom? Eu já mexi com uma colher, então agora eu vou adicionar o sal. O sal é só uma pontinha da colherzinha de chá, só uma pontinha, porque nós devemos ter muito cuidado com a questão do sal, porque o sal em excesso ele é super prejudicial, viu? Então é necessário dar todo esse cuidado. E após ter mexido os ingredientes, nós vamos molhar, né? Hidratar essa... Esse flocão de arroz, eu peguei um copo de água e eu vou colocando aos poucos e vou sondando, né? Eu vou olhando a condição da hidratação dessa... Desse flocão, pra mim chegar um ponto bom de tá colocando ele sobre o prato, porque hoje nós vamos fazer um cuscuz no prato. Tipo moda antiga mesmo, o tempo da vovó, entendeu? E eu quis fazer isso por quê? Porque eu achei diferente. Então a gente tem que tá procurando sempre alguma ideia pra que alguém, de repente, por aí não tenha nenhuma cuscozira, né gente? Aí a pessoa fica entre comprar o flocão e comprar a cuscuzira. Então, há uma forma antiga no qual nós podemos tá fazendo os cuscuz, sem a necessidade de usar uma cuscuzera. Então, é só uma ideia que eu tive de tá colocando no canal algo diferenciado. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ela descansar aqui, em média, assim, por cinco minutos e depois eu vou ver o ponto dela que a gente tá colocando sobre o prato pra tá fazendo esse cuscuz, ok? E então, pessoal, eu já molhei o pano, ó. Eu molhei o pano e tossi. É um pano de prato propriamente pra isso, de algodão. E também molhei o prato. Agora, eu vou colocar o cuscuz sobre o prato, correto? Já tá super hidratado. Aí eu vou colocando a massa aqui, ó. No prato, certo? Que na verdade é um cuscuz feito no prato, com pano, certo? Já como fazia minha avô, né? E eu quis fazer essa receita e mostrar essa demonstraçãozinha pra vocês, pra que vocês tivessem a par de que a gente também pode fazer um cuscuz, não somente na cuscuzera, mas também no prato, entendeu? Aí a gente coloca ele. Não repara, porque vira bagunça mesmo. Na cozinha, tudo gera bagunça, né? Depois a gente limpa. E eu ainda tenho uma criancinha aqui, tá aqui comigo, fazendo companhia. De vez em quando ele faz aqui um barulhinho, mas vocês não reparem, tá bom? Então, depois de ter colocado o cuscuz sobre o prato, o que que nós vamos fazer? Deixa eu catar logo essa sujeira aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso pano, que já foi molhado, tá vendo, ó? Molhadinho, torcido. E vamos pegar esse meio desse pano, colocar sobre este prato com esse cuscuz. E vamos fazer isso aqui, ó. Só isso, ó. Olha só. E daí, vamos colocar na panela, que já tá com a água ali fervendo e colocar pra cozimento. E então, meus queridos, eu fiz assim, ó. Tá vendo? Vocês viram que eu coloquei a massa no prato, coloquei o pano já molhado sobre o prato com a massa do cuscuz. E eu vim até aqui, ó, a panela, dobrei um pouquinho o pano. Eu já havia colocado uma água que tá fervendo, ó. Tá vendo, ó? Ó. A coscozeira eu tirei aquela parte lá e, como vai cozinhar diretamente só no vapor, eu coloquei assim, tá? Então, eu usei um prato minúsculo que eu tinha, por quê? Porque era o prato que cabia na borda dessa panela, entendeu? Mas, dependendo do tamanho do cuscuz que você for fazer, numa panela maior, você pode tá fazendo aí a medição da borda da panela e fazendo um cuscuz maior também, tá bom? Obrigada a todos! Beijo, fui!